Bom dia, crianças. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Espero que todos estejam bem. Vamos para o calendário? Olá, criançada. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Então, vamos lá? Hoje são 3 do mês de agosto do ano de 2021. Hoje é terça-feira. Então, a data de hoje fica 3 de agosto de 2021. Um super beijo para vocês e até mais! Então, a data hoje no caderno ficará da seguinte forma. Vamos começar registrando o nome de nossa cidade, que tem que ser com a letra J maiúscula, né? Vamos lá? J-A-T-A-I, vírgula. Agora, o número do dia, que é 3. O nome do mês, que é agosto. E o ano que estamos, que é 2021. Na segunda linha, o seu nome completo, para quem já sabe escrever. Quem não sabe escrever completo, olha na ficha e escreve. O nome da professora, que é Neuza. Pula uma linha para a gente registrar as atividades que vamos fazer hoje. O que estudaremos hoje será uma atividade no livro de português, páginas 144 e 145. Depois você vai registrar no caderno umas continhas de adição, que é demais, e depois fará um desenho, separando as características do dia e da noite. Certinho? Vamos lá? Bom, no livro de português, lá na página 144, nós vamos observar as gravuras. Aqui tem a gravura do filme Nemo, e aqui tem uma gravura, uma foto de uma noite, não é? Vamos ver o que é para fazer? Caminhos da Língua, letra N. Observe a capa do DVD de animação a seguir, letra A. O que você sabe sobre esse filme? Conte aos colegas. Como você não está na escola, você vai contar para alguém de casa que está te ajudando a fazer a tarefa. Você vai contar se você conhece essa história, o que acontece nela? Como que é? Onde se passa? Se você gosta da história e por que você gosta? Se você não gosta e o motivo de você não gostar. Letra B. Complete o nome do filme no quadro a seguir. Procurando. Olha, o nome do filme é Procurando Nemo. Então, o que é que falta você completar aqui? O que é que falta você escrever? Somente uma palavra que falta. Qual é? Nemo. Muito bem. Então, você vai escrever a palavrinha Nemo aqui na frente. Letra C. Qual é a primeira letra da palavra que você escreveu? A palavra. Essa palavra é grande. Nemo. Qual que é a primeira letra? É a letrinha N. Você vai escrever a letrinha N nesse quadradinho. A mesma letrinha do nome da professora. A letrinha N. Atividade 2. Leia o poema a seguir. Esse poema, ele já vai falar de quê? Qual é o título dele? Noite. Aqui é o nome desse poema. Aqui, Procurando Nemo, é o nome do filme. Noite é o nome do poema. Então, podemos perceber que tanto filmes, quanto poema, quanto texto, tem um nome. Igual nós, nós todos temos nome, não temos? Para diferenciar uns dos outros. Vamos ler o poema? A noite foi embora, lá do fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Lembrando que a gente, quando vai ler um poema, ela tem uma musicalidade. É tipo como se a gente fosse cantar. Olha lá. A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Como? Será que tem como pendurar uma lua no varal? O que vocês me falam? Você vai procurar nesse textinho, neste poema, as palavrinhas que começam com a letra N. A começa com N? Não. Noite. Sim, professora. Então, você vai circular a palavrinha noite. Foi. Começa com N? Não. Então, você não circula. Embora, comece com N? Também não. Então, você não circula. Aí, você vai ler todas as palavrinhas que tem no poema e circular somente as que começam com a letrinha N. Certo? Depois, vamos para a página 145. Na página 145, vai continuar falando sobre o poema, tá? Letra B. Segundo o poema, a lua estava pendurada no varal. Como você acha que isso é possível? Você acha que é possível uma lua ficar pendurada no varal? Ou será que é o reflexo dela, assim? Foi tirar foto, aí ela apareceu bem no rumo lá do varal. O que você acha que aconteceu? Conta para a professora ou conta para alguém de casa? Número 3. Que outras palavras iniciadas com a letra N você conhece? Escreva três delas. Você vai escrever três palavrinhas que começam com a letra N. Que são muitas, né? Como exemplo, a professora vai falar, ó. Neuza, natureza, nuvem, Natalie, Natália, Newton. Tem muitos nomes que começam com N. Tarefinha de número 4. Você conhece essas personagens? Complete o nome delas com as sílabas que faltam. Quem é essa? Ah, é a Mônica, professora. Sim. Então, tá faltando qual sílaba? A sílaba da família da letra N. Tá faltando a O, N, que é N, I. Essa é quem? Ah, é a Fiona do filme. Tá faltando a última sílaba, que é N. N a gente escreve com a letra N, A. E essa? Fadinha. É a Sininho. Que precisamos completar com N, N, I. Vamos ver o que pede na questão 5? Agora, observa a capa de um filme com um personagem muito corajoso. Olha a capa desse filme. É o filme da Moana. Letra A. O que você sabe sobre esse filme? Conte aos colegas. Do mesmo jeitinho lá da capa do DVD. Como você não tá na escola, você vai contar pra alguém em casa que tá ajudando você a fazer a tarefa, tá? Letra B. Escreva o nome do filme. Olha aqui na capa do filme e copia o nome do filme nessa linha. C. Circule as letras M e N no nome que você escreveu. Moana. Você vai circular a letrinha M e a letrinha N na palavra Moana. D. O que você percebeu com relação aos sons dessas letras? Olha. M. 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 N. N. Olha. M. M. Um som fechado. N. N. É um som já aberto, né? O que você percebeu com relação aos sons dessas letras? Primeiro quadrinho. O som representado pela letra M e N é igual nas sílabas Mo e Na? O som representado pelas letras M e N é diferente nas sílabas Mo e Na? Sim, professora, é diferente. Então, você vai marcar o X no último quadrinho, no segundo quadrinho, certo? Terminando, tira a foto para enviar para a professora. E vamos continuar a tarefinha lá no caderno. Como a gente leu um poema que falava de noite, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês façam um desenho da noite e do dia, tá? No seu caderno. Vamos fazer da seguinte maneira. Olha. Você vai escrever noite e vai desenhar a noite aqui embaixo. Aí você vai dar mais um espaço lá do outro lado e vai escrever dia. E vai desenhar as características do dia, certo? Então, quando você fizer isso, a noite, ela é escura e ela tem o quê? Lua. O dia, ele é claro e tem o quê? Sol, professora. Então, terminando esse desenho da noite e do dia, vamos fazer, continua sendo no caderno, as adições. Porque aqui, no caderno, a gente vai fazer a adição e o desenho da noite e do dia. Então, aí você terminou de representar a noite e o dia. Vamos pular uma linha do desenho, né? E vamos fazer atividade número 2. Que são adições, né? Adição. Certo? Nessa adição, vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer adições simples, tá? Vamos relembrar as continhas que nós fizemos com adições simples. Vamos começar, por exemplo. 2, 2, mais 3. O 2, mais 3. 2, mais 3. Ele é igual a quê? Tá? Você pode contar no dedinho, pode contar com tampinhas, pode contar com lápis e colocar o resultado logo aqui na frente, tá? Depois, 4, mais 7. Que é igual... Você vai fazer do meio jeito, você vai contar com seus lápis, ou com o dedinho, vai pôr o resultado na frente. A terceira. 5, mais 5. 5, mais 5, gente. Você tem 5 dedos, pega mais 5 dedos da outra mão. Quando você conta todos eles, dá quanto? Dá 10, que é uma dezena, né? Aí, você vai fazer o seguinte. Vou fazer a primeira pra você ver como que a professora quer. 2, mais 3, vai dar 5. 5, né? Aí, você dá um espacinho e vem aqui e desenha 5 coisinhas. Pode ser 5 pirulitos, pode ser 5 carrinhos, o que você achar melhor, tá bom? Olha, como que a professora fez pra você. 2, mais 3, 5. Que é igual a 5 pirulitos. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho? Agora, como domingo é o dia dos pais, nós vamos fazer alguns desafios durante a semana. Pra hoje, eu quero que você faça o seguinte. Olha, desafio, dia dos pais ou quem cuida de mim, tá? Se você mora com papai, vai ser com papai. Se você mora com vovô, com vovô, com titi. Tem famílias que moram, que a mamãe casou com outra pessoa, né? Então, você vai fazer... Olha o que você vai fazer. Que tal uma selfie em família? Sejam criativos e compartilhem uma selfie engraçada em família. Fale fantasia, máscara, pintura no rosto, peruca e até cabelo maluco. Você vai usar sua criatividade pra fazer uma foto sua junto com sua família, tá bom? Vou aguardar ansiosa por essa foto. E essa foto vai lá pro grupo, pra todos os coleguinhas ver como sua família é, tá bom? Fica com Deus e até a aula de amanhã, que é quarta-feira. Beijos!